oi gente tudo bem hoje vou gravar mais um vídeo pra vocês e voltei com a mão guilhante porque eu tinha gravado nunca mais voltei então vamos procurando a partir daqui pra poder começar aqui e vou aqui daqui ela fala sério não tá cheia não dá ai gente e já vamos já no celular se inscrevam no canal e ativando o sininho que é caro aí pessoal vamos ver esse daqui a minha livre foi essa é minha bonequinha vou colocar um chapéu rapidinho pronto vamos ver o que eu sou galera ai eu sou simpulante então vamos lá gente tá totalmente bugado gente do céu eu sou toda bugada olha isso daqui galera do céu ai problemas tecnológicos meu deus cor rosa gente eu tô totalmente bugada o que aconteceu comigo galera nossa meu deus aqui ai não consigo ai qual a data aqui vamos ver vamos ver pronto tarefa cumprida gente olha como eu tô não conseguindo ver minha bonequinha nossa buguei não então vamos aqui fazer a task vamos abrir a porta sentindo o arzinho enquanto eu tô bugada né meu deus meu deus acontece uma coisa muito estranha comigo buguei totalmente o que que eu tenho que fazer não entendi aaa a alícia é a impostora então galera vamos pra mais outra partida e eu vou procurar outra sala aqui meu deus tá todo bugado e eu não quero continuar bugada hoje procura aqui vamos ver vamos ver gente que vai o que aconteceu aqui é aquele gente mandou uma mensagem aqui sofia depo que com ele é meu nome né só tem 2 pessoas aqui 4 olha minha skin lenta assim eu gosto gente quando tá lenta é melhor em vez de ser rápido eu não gosto de negócios rápidos não agora tem 9 10 pessoas meu deus do céu mas vamos começar a partir daqui o que eu sou vamos ver eu sou tripulante de novo pois é né dessa vez não tá bugado eu agradeço ignora o que eu disse tá bugado ah não tá mais ufa vamos ver vou escrever vou pesquisar aqui ai gente eu buguei totalmente não consigo mandar mensagem meu deus o amongueir mandou totalmente vou botar no batata não tem como mais conversar no chat meu deus do céu galera eu botei no batata e ele saiu da partida fala sério ready ready mas isso ai ela é inglesa de outro país eu vou dar skip gente eu tô bugado eu tô também não consigo mandar nem nada hashtag a gente coloca aí nos comentários hashtag amongueiros bugado não consigo voltar meu deus do céu olha isso daqui então vamos que tá né ninguém foi achatado ignorado nossa ainda me impostou o amongueir mandou totalmente pessoal e eu ainda continuo bugada fala sério aqui depois da última vez que eu depois que eu da última vez que eu joguei o amongueir tava normal agora que eu voltei eu morri é o branco alerta alerta é o branco alerta branco alerta branco nossa gente vocês viram é o branco nossa eu não consigo botar mais nada no chat mas vamos fazer minhas testes pronto vamos aqui agora só uma fantasminha aqui vamos pronto agora derrota não disse que era branco é pessoal esse foi vídeo de um amongueir bem bugado mesmo vou sair aqui da partida meu amongueir bugou vocês viram então pessoal esse foi vídeo foi bem bem rapidinho porque é porque o amogues bugou né gente então eu vou deixar seu like no canal um beijão até o próximo vídeo tchau